Fechou! Prev! Volkan! O que o penário vai levantar e a gente vai vender Supremendo acabar e o amor vai perder Que inimigos vão cair ao fundo e fígado Levanta a mão no alto e sente o rachador Uh! Uh! Ai, comandou bandida! 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 Olha que chegou aqui Vem ter nada de novo Tava jogando o bravo Agora eu jogo com o fogo Só lembra não se lutar E só vira o celular Já consigo a sua casa Tá querendo me amarra Tá querendo me perder Eu só quero barcos Sabe que eu tô solteira Tá querendo me amarra Tá querendo me perder Eu só quero barcos Hoje eu tô solteira Tô na bagaceira Todo dia Você sabe o chão do sol queira Ai que delícia 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 Ai, eu sou uma caça Eu tava louvando A balonja cheia on Tá, 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 tá liberado E picando e voando o chacal A minha frase do jogo Você chantei para hoje fazer mais dia Parava pro mundo Que manda no game E sabe que quero mandar Seu cabeça tá macho Tá querendo não amalar Tá querendo me prever Eu só quero dar o céu Vem, que eu tô solteira Eu tô só querendoionar Pra ter do que prever Só querendo falar, nos caras Vem, que eu tô solteira Hoje eu tô solteira Hoje eu tô de bola Eu tô de bacateira De unidade você Hoje eu tô solteira Hoje eu tô de bola Eu tô de bacateira Ê! Um danão 33 Hoje eu tô de bola Toda 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL